Bom dia, meu nome é Davi Rosa Júnior, eu sou aluno de doutorado do Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense, sob orientação do professor Wiesel Teban-Auxman. Vou apresentar um trabalho que a gente fez em colaboração com o César Fusco, do Centro Atômico Bariloche, da Argentina. O nome do trabalho é Quantum Effects Due to a Moving Digital Point, que foi publicado na PRD esse ano. Aqui estão as informações do artigo, para quem quiser ler mais detalhes sobre as contas. O problema físico é onde um campo escalar sem massa e d mais unidimensões, na presença de uma partícula que é uma condutora imperfeita. O objetivo é calcular a ação efetiva dessa configuração. É essencialmente calcular essa integral funcional, onde você tem a parte livre do campo escalar, mais a interação dele com a partícula. Aqui y de tal é uma parametrização da trajetória unidimensional da partícula no espaço-tempo, e λ é o acoplamento. Esse aqui é um termo de massa para o campo, que está localizado na trajetória da partícula. Por isso que no limite em que λ vai para o infinito, condições de contorno de distilite são impostas no campo. E aí fica parecido com o problema de efeito Casimir. Como a diferença é importante, de que aqui o campo está em d mais 1 dimensões, e a condição de contorno vai ser imposta em uma linha unidimensional. Então a co-dimensão vai ser igual a d, sendo que geralmente problemas desse gênero tem co-dimensão igual a 1. E por que é importante estudar esses problemas com co-dimensão maior? Bom, além da motivação natural de calcular o efeito Casimir dinâmico de um condutor pontual, tem também a motivação que vem lá da teoria de Ing-Mills SU3, que é a que descreve as interações fortes. No regime de baixas energias, que é onde a teoria não é perturbativa, e onde existem vários efeitos interessantes, como por exemplo o confinamento, a teoria de Ing-Mills é bem descrita por configurações conhecidas como vórtices de centro, e essas têm co-dimensão igual a 2. Ou seja, em 4 dimensões, os vórtices são configurações de campo localizadas em superfícies fechadas, e em 3 dimensões são localizadas em linhas fechadas. Então o resultado que a gente obteve foi que a ação efetiva é proporcional ao traço do logo de K, onde K é esse operador definido na trajetória da partida, e aí o que a gente observou é que, no caso d igual a 1, é menos singular, não precisa de renormalização para o coplamento, λ, entre a partícula e o campo, mas para d igual a 3 já é necessária a renormalização, aqui esse lâmidrazão é um cut-off, ultravioleta, e para d igual a 2 também é necessário, e além disso aparece uma escala μ no problema, então é um caso bastante especial esse d igual a 2, que é justamente o que estaria associado a vórtices de centro, no caso da Ing-Mills. E aí o problema lembra um pouco o tratamento do potencial Δ na mecânica quântica, no sentido de que nesse caso o d igual a 2 também é um caso especial. E aí a gente estudou várias coisas, em particular efeitos dissipativos para d igual a 3, no limite em que a partícula se move lentamente, foi possível obter a parte imaginária da ação efetiva nesse caso, e também obter um resultado finito para a ação efetiva no caso de d igual a 2. E aí como esse é um caso bastante especial, d igual a 2, a gente considerou uma massa geral para o campo também. E no limite de acoplamento renormalizado baixo, a gente obteve um termo proporcional à aceleração própria ao quadrado da partícula. Esse é um termo que no contexto de vórtices de centro, se a gente interpretar a trajetória da partícula como sendo um objeto tipo vórtice, seria um termo de stiffness, seria uma curvatura ao quadrado do vórtice. Esse é um termo que é bastante esperado no contexto de ensembles fenomenológicos, que descrevem propriedades da Young Mills a partir de ensembles de vórtices de centro. Nessas referências aqui, por exemplo, vocês encontram estudos desses ensembles mais detalhados. Essa primeira é um ensemble em três dimensões, que a gente fez esse ano no trabalho, e esse segundo é um ensemble em quatro dimensões, que foi feito em 2018 com o professor Luiz Otton. E as conclusões é que problemas com co-dimensão maior que 1, d maior que 1, são mais singulares, sendo se t igual a 2, que é o caso dos vórtices, um caso bastante especial, mas mesmo assim é possível obter resultados finitos para ação efetiva e coisas do tipo em vários limites diferentes. E aí seria interessante em trabalhos futuros generalizar esses resultados até conseguir chegar no caso da Young Mills. Então, essa foi a apresentação, aqui estão as referências e obrigado pela atenção. Então, essa foi a apresentação.